O que é que você não disse? Você é o que me falou hoje. Estamos aqui para você. A gente está aqui, a gente está aí, para a casa, está aqui, 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 para a casa, está aqui. E eu já lembro o Emmanuel, o Enzo e a Lourinha, que são todos aqui do meu coração, sucesso para dar para vocês aqui. E que se cumprir, eu posso, cada vez mais, ajudar vocês ali. E que nós possamos também estar juntos através da oração, e buscar o Senhor, a cada vez os tempos, a gente vai orar a glória do Senhor, e a oração é o maior da casa. Então, Deus quer que possa, Deus vai, 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 Deus vai. Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Deus vai, 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 Deus vai Nós estamos longe, mas que eles possam cuidar de você, de Jéssica e de neto. Nós te amamos muito e que a nossa vontade seja de gente para nós, mas que Deus possa fazer a obra, amém? Pai, a mãe, o Jéssica, o sermão fez. Não quis estar de volta. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Estou passando aqui. Vou falar algo para vocês, dizer que estou muito em saudade de vocês, que eu amo vocês, vocês moram no nosso coração. Aqui todos em Paraná, a gente está apertado, mas tem a saudade. A gente conversava pelo WhatsApp, mas era uma coisa do que a gente está perto. Eu queria agradecer a vocês, por todos os conselhos, por todos os conselhos, por todas as pessoas que me apoiaram, por tudo que vocês fizeram para o amigo, como é que o amigo, pelas orações que me apoiaram por mim, que era Miguel, que era Paulo. E dizer que eu tenho muito orgulho de vocês nessa obra que vocês estão fazendo na igreja, firmes e fortes, porque não é para qualquer um. Pelo que vocês passaram, por toda a luta que vocês passaram, a gente vem vivo, que vocês não abandonaram a obra de Deus, vocês continuaram firmes fazendo a obra do Senhor. Sempre firmes, acreditando e dizendo que Deus ia entrar com providência. Como é que ele entrou mais uma vez em nossas linhas. Deus tem sempre suprido as nossas necessidades. Sempre suprido tudo o que nós precisamos. Então, eu quero agradecer a Deus, por a vida de vocês, dizer com vocês demais, ser ou menos uma rua, alguém, um chefe, que vocês são respeitos para nós. Há de perseverança, de tudo nessa vida. Vocês moram no nosso coração e estamos muito saudáveis. Espero que o abençoe a nós que vocês nos veem. Um beijo e um prazer em vocês. Deus os abençoe. Um beijo e um prazer em vocês. Um beijo e um prazer em vocês. E quando eles estiverem aqui, você é a família que ele precisa, a mãe que ele precisa. Você é o apoio desse missionário que precisa. E aí E aí E aí Obrigado. 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 O mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de viver, os sonhos do Cristo ao Senhor. Amor e exército, uma luta de São, que Deus irei a glória, Deus te abençoe, salve e graça, Dizem que rever a sua alma, o autor é o Senhor, o Senhor conhece o nome do Cristo, o Senhor. Tu precisa de paz, tu precisa de amor, tu precisa entender que somos os cristãos, Senhor. Tu precisa de paz, tu precisa de amor, tu precisa entender que somos os cristãos, Senhor. Tu precisa de paz, tu precisa entender que somos os cristãos, Senhor. Tu precisa de paz, tu precisa de amor, tu precisa entender que somos os cristãos, Senhor. Tu precisa de paz, tu precisa de amor, tu precisa entender que somos os cristãos, Senhor. Tu precisa de paz, tu precisa entender que somos os cristãos, Senhor. 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 Amém. Glória a Deus. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de amor. Nós vamos estar dando encerramento. Eu quero chamar aqui o Pastor Jefferson para estar encerrando esse trabalho. E no final, gente, no final nós vamos estar orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Glória a Deus. Bem, graças a Deus, Deus abençoe. Não existem palavras que eu conheça que possa descrever a cachoeira de emoções do sentido, né? Rever nossos pais, né? E... Muito bom, muito bom mesmo. Eu não esperava, né? Isso fez muito bem para nós. Aí, você consegue entender um pouquinho por que eu gosto de fazer bastante coisa? É porque eu deixei muita coisa para trás para não fazer nada. Então, eu preciso compensar atender o meu chamado e fazer a vontade do Pai. e eu sou muito grato. E eu sou muito grato. Tem horas que eu chego nessa igreja e eu não me sinto digno de estar aqui de tão abençoado que vocês são. Vocês são bênçãos de Deus, cooperadores, abraçam a causa. Tudo o que é proposto que vocês fazem, vocês estão juntos. Mesmo eu sabendo que é difícil vocês estão juntos. E isso é muito bom. E isso motiva. Como eu digo sempre, às vezes eu falo até para minha esposa sempre, eu não quero que ninguém me dê dinheiro. apesar de se der, vai ser muito bem vivo. Mas eu quero que me respeite. E respeitando, já está bom demais. E ter dentro o chamado de Deus na minha vida, já está muito bom. Porque eu não nasci hoje. Eu não nasci no dia 6 de novembro de 2019, quando eu cheguei em Aliado. Eu tenho 45 anos de idade. Eu nasci, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos e sobrinhas. Eu tenho uma sobrinha chamada Helena que eu não conheço. Eu ainda não consegui conhecê-la, estar com ela, abraçar, ouvir ela me chamar. Então, é uma renúncia. É uma renúncia dolorida, mas tem uma gratificação de estar com você. Temos os nossos altos e bairros, nós estamos todos lutando pelo medo do propósito. Eu sei que Deus tem coisa nova para a nossa igreja, para o nosso povo, e é isso que tem me motivado. Bem, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos orar a Deus, agradecer a Deus pela semana missionária, em suas orações. Em suas orações, ore aí pelas tias, pelo departamento infantil, que não me deu esforços, para estar aqui. Foi uma luta, passamos por muitos momentos de dificuldade. Eu tenho certeza que aconteceram coisas. Eu sei que aconteceram coisas que eu não sei, que muitas de vocês também falaram, as irmãs do departamento infantil também falaram. Aconteceram muitas coisas que eu escolhi no ano passado para vocês. e assim nós fomos tocando o barco. A gente foi vendo a dificuldade, ao invés da dificuldade parar, a dificuldade nos incentivou a continuar. E olha aqui, vencemos mais um período de tempo e o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. Bem, vamos agradecer a Deus, feche os seus olhos. Depois ali nós vamos ter um café, vamos embora. tem um café feito ali todo especial, todo carinho, tá vendo? Passe ali toda uma lojinha de café, pão, 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 vamos ali nos alegrados, nos fraternizar. Hoje à noite não teremos tudo, tá vendo? Nossa normalidade de trabalho volta na terça-feira. Então nós temos aí, aproveite a sua família esses dois dias, porque semana que vem está voltando à ativa. quinta-feira, escola bíblica, vai ser o nosso professor, vai ser a nossa professora, ou santa, vai estar ministrando. Na quinta-feira, escola bíblica, com os adultos, com os adolescentes, as crianças, que vai ser uma festa. Sexta-feira, culto no bairro, lá, arrecanto as flores, quarta, no bairro do Rosário, volta com a malidade. sábado e domingo, já temos uma outra festa. O nome de Jesus, vai ser uma festa. Vai ter aí, o congresso do circo de oração, 35 anos, o nosso circo de oração. vai estar comemorando esse aniversário, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tá? Vai estar pregando no sábado, a missionária Flávia Rosenthal, que vai ser uma bênção. E no domingo, vai estar ministrando a missionária a Jennifer Daiane. Todos aqui, a Flávia de São Paulo, a Jennifer aqui de Nazareno, perto de Labras. E vai ser um trabalho abençoado, em nome de Jesus. Bem? Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, te louvamos, te exaltamos, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, digno e fiel. Obrigado pela vida, das irmãs, das tias. Irmã Cristina, irmã Marielle, irmã Antânia, irmã Roberto, irmã Claudio Lento, irmã José, e todos que fizeram esse trabalho, Senhor Jesus. Os irmãos que foram escalados para estar ministrando. Pai, eterno, querido Santo, cada uma das nossas crianças, dos nossos adolescentes, cobre com teu sangue, com teu poder, demanda a tua vitória sobre nossos filhos, da vitória aos pais, às mães, cobre com teu sangue a nossa igreja, Pai eterno, todos os projetos, tudo aquilo que nós temos desejo, que o Senhor venha pôr a tua mão e nos abençoar. Pai querido, queremos apresentar o nosso Brasil, queremos apresentar cada estado, Senhor Deus, em cada lugar que existe um missionário, que o Senhor venha enviar força, recurso, capacitação, que o Senhor venha entrar com a dor providência na vida do missionário e abençoá-lo, Senhor, de uma maneira única, para que ele venha estar animado, motivado, para ganhar almas para o teu reino e cuidar do teu povo. abençoa-nos, cobre com teu sangue, ao Pai, é o que eu te peço em nome santo e bendito de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Dentro das suas mãos, tudo é tua cabeça. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e salva-nos, Jesus Cristo, que a comunhão e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos nós diremos Amém. Está encerrado o trabalho desta semana. Seja abençoado, vá em paz, em paz, graça, glória do Senhor Deus Todo-Moderoso. Amém. Amém.